O que é o Evangelho? O versículo de número 38 e 39 O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele Jesus, porém, o despediu dizendo Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti Então foi ele anunciando por todas as cidades as coisas que Jesus lhe tinha feito Esse texto é aquele texto do Gerazeno, ou do Gadareno, conhecido na Bíblia Que foi liberto de demônios, de legião de demônios que estavam nele Todo mundo conhece o texto, não vou me prender a ele Mas esse detalhe é interessante, porque depois que ele foi curado Ele queria seguir Jesus E Jesus fala para ele assim Olha, volta para sua casa e conta para os teus o que Deus fez por ti Sabe o que eu aprendo sobre isso aqui? Eu aprendo sobre algumas coisas Primeira coisa, o testemunho na família Para você que se converteu, o testemunho dentro da sua família É algo imprescindível para a transformação de vida de sua família Por isso nós precisamos começar a nos preocupar em dar testemunho na nossa casa Se você é solteiro, na casa de seus pais Se você é casado, na sua família Você precisa ter essa preocupação do testemunho que a gente precisa dar O bom testemunho dentro de casa Outra coisa que eu aprendo também aqui é o que falar Veja bem que Jesus não disse para eles Volta para sua casa e arrasta essas pessoas para a igreja Não é isso É conta o que Deus fez Olha, querido E conta aos teus tudo o que Deus fez por ti Sabe o que nós precisamos fazer? Testemunhar Não de nossas proezas Não de nossas ações Não de nossas atitudes mirabolantes Nós precisamos testemunhar das grandezas que Deus fez por nós Do que Deus tem feito nas nossas vidas As pessoas de nossa família precisam ver Que houve, de fato, não uma mudança de um sistema religioso Mas que houve uma mudança de vida na sua vida Eu e você, nós precisamos ser testemunhos vivos do que Deus fez e está fazendo através de nossas vidas Esse texto aqui fala sobre isso Volta para os teus Fala para os teus Vai para a sua família Dá testemunho Muda o seu jeito de ser Se você é uma pessoa nervosa, ignorante Depois que você entregou sua vida para Jesus Você precisa mudar Se você é uma pessoa que a sua palavra ao longo do tempo não teve valor Essa palavra precisa agora ter valor Se você se converteu e você é uma pessoa que deve sua família toda E pegou cheque E pegou ferramenta E bagunçou tudo Você precisa começar a dar passos de mudança Sabe o que vai trazer as pessoas aos pés de Jesus? A verificação de que, de fato, Jesus mudou sua vida O Jesus mudando sua vida vai fazer com que as pessoas glorifiquem ao nome do Senhor E também queiram que a mesma coisa que aconteceu com você aconteça também com eles Daí, Jesus diz para ele Não venha atrás de mim, não Volta para a sua casa E conta para os seus Dá testemunho para os seus Aqui também fala sobre preocupar com a família Sobre, às vezes a gente converte Acontece muito isso E aí a gente distancia da nossa família A verdade é que a gente deveria ser exemplo para eles E não distanciar deles Porque uma coisa muito importante é família Família é muito importante Mas se você é de Cristo Você precisa deixar claro o que Jesus fez na sua vida Como disse alguém Se preciso for Usando palavras Mas o maior testemunho São as suas atitudes Eu lembro quando eu converti Eu tinha um amigo de infância Chamado Adivando E nós tínhamos brigado quando era menino E logo depois eu converti E nas vésperas de eu batizar O pastor Pedro dando discipulado Passa a passo com Cristo Muito boa Revista do pastor João Leão Da terceira igreja Batista de Belo Horizonte E o pastor então Pedro falou assim Olha Nas vésperas do batismo Ele falou Você tem alguém que você tem raiva Que você é de mal Eu falei Tem Tem um amigo Um ex-amigo Que eu briguei com ele Por causa de bobagem Jogando bola E aí a gente ficou de mal com o outro Aí o pastor Pedro falou Você tem que procurar ele E pedir perdão O meu Deus do céu Tem que pedir perdão Nunca tinha feito isso na vida Lá vai eu Achar Divando um dia na rua E falei Divando Ele já armou Já para brigar E eu falei Não sou Deixa eu te falar com você Eu virei crente Eu vou batizar agora E meu pastor Diz que eu tenho que te pedir perdão Aí ele falou assim Mas e se eu não te perdoar? Não Ele falou que eu tenho que te pedir perdão O que você vai fazer Já é uma questão sua E aí a gente apertou a mão do outro E se perdoou Coisa de rapaz Adolescente Naquela época a gente brigava Não tinha matar ninguém Só brigava mesmo E aí a gente se perdoou E eu fui Batizei E foi uma lição para mim Porque eu aprendi A perdoar A pedir perdão Deixa eu te contar uma coisa Você converteu Mas você continua de mal De sua família Você converteu Mas você não paga pensão Para o seu filho Do seu ex-casamento Ou sei lá Do seu ato conjugal Fora do casamento Você converteu Mas você não devolve O dinheiro que você pegou Você não ressarce o cheque Que você deu o furo Que você não depositou o dinheiro A boleta que você não pagou Mas você converteu Sabe o que vai acontecer Com a sua família? Eles só vão endurecer o coração mais Porque eles não viram Nada de mudança na sua vida Minha oração hoje Nesse semente de fé É que você mude de vida Mas comece a dar testemunhos Na prática De que de fato Houve uma mudança na sua vida Amém? Olha lá Zé Você converteu Então começa a provar Que você mudou de vida Não é provar para as pessoas É dar prova De que você mudou Sabe por quê? Porque uma árvore Se conhece pelos frutos Que ela dá Vamos orar Pai, em nome de Jesus Eu oro pela vida Desse homem Dessa mulher Que se converteu E que foi bom Essa conversão E que ela entenda A necessidade que ela tem De dar frutos E dar testemunho E dar testemunho Da mudança De vida Que o Senhor Possa então Abençoar A vida desse moço De maneira Que ele entenda A necessidade que tem De testemunhar Para a sua família Beijo no coração Deus abençoe Devola a ferramenta E paga a conta Que você fez Antes de ser crente Beijão Tchau